Nosso quadro Saúde no Centro Médico do Ribeirão Shopping na Clínica Valens Transformando Sorrisos a nossa convidada, doutora Carla Giroli Doutora Carla, prazer estar aqui hoje com você Vou aproveitar aí a oportunidade deste final de semana Pra dar um beijo a todos os profissionais, a todos os dentistas Quinta-feira foi o dia de vocês, o dia da saúde bucal Meus parabéns, doutora Obrigada, Lelinha, também é um prazer recebê-la aqui Gostaria de aproveitar, parabenizar todos os meus colegas A toda a equipe da Clínica Valens Neste momento da saúde bucal Porque é muito importante a gente saber Cuidar da saúde, da prevenção da saúde bucal E é por isso que nós temos esse dia Que é comemorado anualmente no nosso calendário Que legal, parabéns, querida Vamos lá, então vamos falar desse assunto tão importante Quando a gente fala da saúde bucal Eu acho que são inúmeras coisas, né? As pessoas elas sonham com um sorriso bonito O sorriso é algo importante, é o cartão postal Que a gente carrega Agora, existe um começo, né doutora? Eu acho que é importante a gente começar lá do começo Quando a gente fala, antes de se falar do sorriso perfeito E se falar na questão da estética, digamos assim É a gente falar propriamente da saúde Exatamente, hoje nós já começamos a saúde com a prevenção Nós temos primeiramente a prevenção da odontologia na gravidez Então nós já fazemos a prevenção junto às grávidas A orientação às mães Todos os cuidados Desde o nascimento do bebê Onde depois nós fazemos a odontologia pra bebê E todos os cuidados, né? Ao nascer os dentinhos da criança Todos os cuidados de prevenção com esse bebê Em seguida nós já temos, né? Na primeira infância As visitas ao dentista Periodicamente pra o controle da prevenção da cárie Olha isso Quer dizer que existe todo um trabalho de prevenção Desde o início Assim, eu não diria nem na criança, então Já entra a uterina Olha que loucura isso Gente, realmente A saúde E esse aspecto da prevenção Hoje tá super evoluído Exatamente Nós já temos, inclusive, nessa prevenção introterina Nós já fazemos um check-up na gestante Porque algumas doenças bucais da gestante Podem ocasionar um parto prematuro Até pra orientação dessas futuras mamães Pra se cuidarem e cuidar da prevenção delas também O bebê já visita o dentista Já bebezinho logo ao nascer Sobre os cuidados ainda sem ter dentes E aí em seguida nós fazemos todo o processo de prevenção Pra criança, pra adolescente, pra fase adulta Pra gente obter esse sorriso tão perfeito Olha que legal Olha que legal Doutora, e você diria que a prevenção Quando você pega aí uma criança que existe todo esse trabalho direcionado de prevenção e de cuidados Faz diferença? Muita diferença Muita diferença Porque hoje as nossas crianças não sabem o que são os tratamentos curativos Então hoje ir no dentista é uma alegria É saudável Ela tem vontade de aprender Ela brinca no dentista E ela entende a importância dela cuidar dos seus próprios dentes Já desde essa primeira infância Ela já aprende a escovação Ao uso do fio dental A importância de manter a saúde gengival De prevenir as cáries Da alimentação Onde nós fazemos todo esse processo de acompanhamento Pra que ela não desenvolva nenhuma doença bucal Olha isso Por isso que nós estamos aqui pra falar desse assunto tão importante pra vocês Prevenir é saúde Você quando você previne Você evita problemas lá na frente Nós fazemos a prevenção Das distorções que nós podemos ter óssea de maxila e mandíbula Ocasionando uma mau oclusão Do mau posicionamento dental Nós já começamos desde criança Todo esse cuidado preventivo Porque muitas vezes já adolescente Ele não precisa mais usar os aparelhos corretivos A gente já consegue prevenir Pra que os dentes possam nascer corretamente Bem posicionados Gente, olha que interessante Quer dizer que a prevenção Ela é capaz Até de alguma maneira Corrigir uma arcada Exatamente Olha isso Onde nós podemos muitas vezes Segurar um crescimento de maxila Ou de mandíbula O que provoca uma mordida diferente O que muda o perfil da criança Já quando é adolescente Pra que ela não sofra bullying Então nós já conseguimos fazer essas correções Programar, né Essas correções Pra que a gente evite Que ela passe por tudo isso E nos adultos, doutora Existe também esse mundo E esse universo da prevenção? Existe Existe muitos trabalhos Que nós podemos fazer com os adultos Pra prevenção Até a sua terceira idade Pra que ele chegue Com os dentes lindos Naturais Perfeitos E com saúde Acima de tudo Olha que bacana Bom, nós vamos falar disso então Doutora Na semana que vem O nosso assunto é super extenso Semana que vem A gente volta então Pra falar de prevenção Na vida adulta Até a terceira idade Com que nada Querido, um prazer estar com você Obrigada Os nossos agradecimentos A Clínica Valens Transformando Sorrisos Que abre as portas Pra nos receber Aqui no Centro Médico Do Ribeirão Shopping Que traz comodidade Conforto Pra você cuidar Do seu bem maior A sua saúde